Olá, boa tarde! Está começando mais um Salada Brasil e o programa hoje está muito legal, né, Olga? Isso mesmo, Jamilha. Nós vamos aprender a fazer um caldo de legumes com frango com o nosso culinarista Alexandre Frassini. E vamos saber sobre o esporte Muay Thai com os treinadores e professores Marcos Aurélio e Anderson Portugal. E você já ouviu falar em lombalgia? É a famosa dor nas costas. Quem vai explicar um pouquinho pra gente, dar algumas dicas, é a fisioterapeuta Sheila Carla. Tudo isso e muito mais! Depois do nosso intervalo. É já, já! Voltamos com o Salada Brasil. Olha, nós já estamos aqui com o treinador e professor de Muay Thai, Marcos Aurélio, e também o atleta da modalidade, Anderson Portugal. Muito obrigada por estarem aqui no primeiro ano. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos a oportunidade. Então, professor, eu gostaria que você explicasse como que o Muay Thai passou a fazer parte da sua vida. Bom, o Muay Thai começou a fazer parte da minha vida justamente por aquela questão de esporte marcial, né? Eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de luta, mas até então, quando eu procurei saber a mais sobre o Muay Thai, eu não comecei pelo Muay Thai, né? Eu comecei assistindo, vendo alguns filmes e aí me surgiu a vontade de procurar uma academia, né? Pra mim poder treinar a arte e o esporte. Que bacana! E isso faz tempo já? Então, faz tempo. Eu quando comecei, na realidade, comecei muito cedo. Comecei um pouquinho por curiosidade, sempre por gostar de luta. E aí eu tava assistindo um filme, na época era um filme, não sei se é o tempo de vocês, né? No Van Damme. E eu achei muito bacana esse filme e eu me interessei em procurar essa arte marcial e aí eu procurei uma academia pra treinar. E aí despertou, assim, o interesse, né? Aí começou a despertar o interesse na realidade pra aprender, não ainda pra fazer a parte como atleta. Na realidade eu queria treinar, queria conhecer essa arte marcial. E você, Anderson, como que foi pra você? Como que o esporte entrou na sua vida? Foi muito por acidente, eu acho. Eu sempre gostei de luta também, mas não era o que eu vivia. Eu jogava mais bola do que fazia capoeira ali quando a infância. Que é o habitual, o normal, né? No Brasil é mais... Fazia capoeira quando a infância, mas enfim, não era... Nunca tinha tido contato com o Muay Thai até cerca de oito anos atrás. Eu procurei uma academia, fiquei entre fazer jiu-jitsu e Muay Thai, assisti duas aulas e o Muay Thai acabou me tocando um pouco. Era mais pra eu sair da minha rotina, trabalho, faculdade, queria fazer alguma coisa. E isso hoje virou minha profissão. Você é professor formado pelo Marcos Aurélio, né? Pelo Marcos Aurélio, isso mesmo. Muito legal. E qual que é essa diferença de professor e treinador? Existe, Marcos? E mestre também, eu queria até que você explicasse que algumas lutas são mestres e outras professor. Tem como explicar pra gente? Então, na realidade, aqui no Brasil, a gente não se denomina mestre, né? Na realidade, todos nós aqui somos formados, como eu, como o Anderson Portugal, nós somos professores, né? Falando um pouquinho da diferença entre ser treinador e ser atleta, parece que não, mas é uma coisinha um pouquinho distinta uma da outra, né? Por quê? Porque você sendo treinador, você tá visando na preparação do atleta pra luta. Agora, em você, sendo atleta, você tem um preparador pra te preparar. Então, o que que acontece? Você é atleta, você treina mais, você busca mais. O treinador, ele monta o treino pro atleta justamente render na luta. É mais ou menos esse tipo de trabalho que o treinador faz. Marcos Aurélio, existe uma idade indicada pra iniciar o Muay Thai? Então, na realidade, o Muay Thai agora, eu tava até vindo pra cá, tava conversando com o Anderson a respeito disso, né? Geralmente, quando os pais vêm procurar a gente, pra saber a respeito do Muay Thai, é saber exatamente a idade correta. Pra você ter ideia, Jamila, eu comecei a ensinar o meu filho, que é o Kaique, com 3 anos de idade. Nossa, bem lindo. Na realidade, por quê? Porque eu queria trabalhar um pouquinho a coordenação motora do meu filho. E no Muay Thai a gente trabalha isso, muito tecnicamente. Então, começa cedo. Começa de 5 anos de idade. Se a criança tiver uma boa, uma boa, uma vontade, sabe? Força de vontade, dedicação. Uma boa força de vontade, ela aprende fácil. Tem que ter disciplina também, né? Então, geralmente, a gente trabalha muito isso, né? Que é uma parte até da nossa filosofia do Muay Thai, é trabalhar essa tradição. A Olga falou uma coisa interessante. O que que traz de benefícios o Muay Thai? Ah, o Muay Thai é não só o benefício físico, mas também você aprende a ser uma pessoa mais determinada, a ser uma pessoa mais focada. Justamente, eu tava conversando isso até com o professor Anderson, você liberar aquilo que você não pode, extravasar mais, você fica uma... A gente trabalha muito o autocontrole. No Muay Thai a gente trabalha muito isso. Acho que até é bacana trabalhar isso, porque às vezes a pessoa faz luta, acho que é por aí pra sair batendo, e não é isso. Acho que os pais procuram isso também, né? Quando colocam os filhos ali nessa modalidade. E eu acho que isso, complementando o que o professor Marcos falou, também, pra não deixar a criança ociosa, colocar ela pra fazer uma atividade física, mas não só isso, não existe idade pra você começar. Hoje a gente tem desde alunos de seis anos até cinquenta e poucos anos, assim. Que começaram agora, então não tem idade. E uma coisa que é interessante, desculpa te interromper, a gente teve até que criar um treino de Lady, de Muay Thai feminino, justamente. É mesmo. Isso é muito legal, isso que eu ia perguntar, porque as mulheres hoje procuram muito. Antes de a gente ter essa entrevista, eu pesquisei, e tem muita mulher. Inclusive uma amiga que tem aula com você, faz Muay Thai. Isso. A mulherada, como eu estava conversando antes da entrevista, elas começam a procurar o Muay Thai por parte estética. Só que aí o Muay Thai começa a agregar mais valores na vida dela, como autocontrole, superação, determinação. Então, automaticamente, quando a pessoa começa a treinar o Muay Thai, de uma forma, respeitando os fundamentos, disciplinado, ela começa também a perder peso. As coisas já começam a acontecer naturalmente, né, Anderson? Muito obrigada. Elas procuram também porque perde bastante caloria também, né? Bastante. E às vezes, consequência a isso, muitas entram com esse intuito, e no final acabam lutando também. Hoje a gente tem muitas atletas. Atletas, mulheres lutadoras, muitas atletas boas de ponto aí. Então, futuras campeãs aí, quem sabe na Tailândia, né? Olha que legal a adaptação do aluno, assim, quando está começando nessa modalidade. Então, a adaptação do aluno, a primeira coisa que a gente trabalha, justamente, é integrar o aluno a essa arte. A gente trabalha muito a coordenação motora dele, a parte técnica e o principal, o condicionamento físico. E aí, dentro desses contextos, o aluno começa a ter um desenvolvimento marcial, né? Muito legal. Em cima disso. A gente tem algumas fotos, Marcos Aureli, do trabalho de vocês. Vamos dar uma olhadinha para a gente poder comentar. Tá. Aí nós vemos uma foto, é na academia que vocês trabalham? Isso. Aí, na realidade, é onde é o CT de treinamento, é na 011, né? 011 MMA Team, onde eu trabalho com a parte do Mai Tai, né? E aí, foi uma luta essa foto? Pode comentar, Anderson, também. Isso, essa foto foi uma luta do Super Heroes, não foi isso? Isso, inclusive o Anderson estava lá comigo. Concentrado aí, Marcos Aureli. Isso. Aí, um alongamento, é aí? Isso, esse aí é o professor Marcos Aureli preparando um atleta, né? Um evento da gente. Um evento que nós fizemos no ano passado. Isso, no evento Super Heroes, o qual o Anderson Portugal também estava comigo lá. Isso, esse foi um evento de MMA. Ah, depois eu quero que vocês falem para a gente. Então, uma MMA, professor, é quem procura o MMA tem que praticar o Mai Tai, obrigatoriamente? Então, na realidade, o MMA é artes marciais mescladas, né? Você tem que trabalhar cada fundamento de uma arte. Você tem que trabalhar o fundamento do Mai Tai, do Jiu-Jitsu, tem que trabalhar o fundamento de outras artes marciais também. Olha essa foto aí, que legal. Você estava fazendo a pesagem ali na foto anterior. E foi a pesagem, foi a pesagem onde eu sofri um pouquinho para bater o peso. Deixa eu ver outra foto aí também com o Anderson Portugal, né? E outra foto também. Essa é de o quê? Treinamento também? Isso, essa na realidade foi recente agora. Um atleta foi lutar e aí eu estava conversando com ele mais ou menos o que ia acontecer na luta. Aqui foi a minha luta, foi o dia da pesagem e a encarada. Aquela encarada dos atletas. Isso é um aulão que a gente fomos convidados no shopping. É um aulão aberto. Foi bem bacana. A gente costuma fazer isso também com frequência, em parque. Muito legal. É uma coisa bem legal para divulgar o esporte. E aí foi um dos grandes eventos que está acontecendo em São Paulo, que é o Epic, onde eu lutei. Você estava ali de shorts, né? Isso, e um outro atleta nosso também lutou. Isso aí foi uma luta que eu lutei em Maresias. Você estava lá, Anderson? Isso aí aconteceu na praia. Eles colocaram o ringue na praia à noite. Teve o campeonato mundial de surf. E aí a noite foi um pouquinho de... Muito legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel desses esportes de luta na sociedade. Como que vocês enxergam ele? Vocês acham que tem se perdido aquela essência ou não? Você acha que tem se ganhado mais ainda? Na minha opinião, Jami, ele tem agregado muito, justamente em questão de autocontrole, de você extravasar, porque você sabe que a gente vive numa questão social muito forte, onde as pessoas são muito cobradas. E na arte marcial a gente justamente trabalha muito isso, o autocontrole da pessoa saber liberar aquela tensão que ela sente, né, Anderson? Eu acho que hoje ainda falta bastante o apoio, não só nosso, que trabalhamos com isso, mas também o apoio externo de empresas e investir no esporte também. E acreditar no atleta e ver mais como profissional isso. Tratar como um trabalho, como profissional. Nós, por nossa parte, nós também trabalhamos em responsabilidade social, não só tudo isso que o professor Marcos falou, Mas a gente também procura ensinar ali o respeito ao próximo, né? Porque a gente costuma dizer que a gente ensina mais do que socos e chutes, né? Então a gente sempre tem campanhas sociais. Levar para o lado bom nisso, né? Isso, nós como professores, a gente somos formadores de opiniões, então a gente procura sempre agregar uma boa opinião, né, Portuga? Que legal. Eu queria que vocês deixassem, então, o contato de vocês, para quem quiser conhecer mais sobre academia, o trabalho de vocês também. Vou te falar pra você primeiro. Hoje, nós atuamos em cinco academias abertas com alas comerciais, na cidade de Itapevi, a Academia Bioforça, a Academia Engendira, que é a Academia de Artes Marciais G3, a Academia aqui de Osasco, da cidade de Osasco, que é a Corpo Equilíbrio, e a Academia Tinogueira, em São Paulo. Isso, na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia, na Vila Olímpia. Que fica no Metroparaíso, ali na Paulista. Muito legal. E Facebook, vocês têm também redes sociais? Pode falar. Facebook, vocês podem acessar lá, Maditim, ok? M-A-H-D, Tim, de T-E-A-M, ok? Já está aparecendo ainda. O meu, Anderson Portugal, e o seu contato. O meu está como Marcos Aurélio Marcão. Dá um chego lá, que vocês vão, a gente vai adicionar vocês, a gente vai poder fazer uma amizade aí, quem sabe vocês vão treinar com a gente também. Muito bacana, foi muito legal, muito obrigada pela presença de vocês. Tem muito mais coisa para falar, que o tempo é curto, mas foi muito bacana mesmo, viu, a presença de vocês aqui. Mas eu que agradeço a Alga, agradeço a Jamile pela oportunidade. Muito legal, voltem mais vezes. Agora a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos com o Salada Brasil, e hoje nós recebemos a fisioterapeuta Sheila Carla, que vai falar sobre lombalgia, a famosa dor nas costas. Tudo bem, doutora Sheila? Muito obrigada por estar aqui no Salada Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, né doutora, falando de um assunto muito sério, que são as dores nas costas, a famosa lombalgia, né? Qual é a porcentagem das pessoas que sofrem desse mal aqui no Brasil? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a última pesquisa que foi feita, 80% dos brasileiros sentem dor nas costas. Ou seja, 27 milhões de brasileiros sentem dor. E quem não sentiu, ainda vai sentir. Existe uma faixa etária disso ou não? Olha, geralmente é dada em adultos, mas muitas crianças têm. Porque existem bebês recém-nascidos, né? Que nascem com má formação congênita. Existem crianças de um a dois meses, até um ano, que descobrem uma má formação também. Então, é relativo. A idade em si não tem uma idade específica para ter as dores nas costas. Porque tem crianças, hoje em dia, adolescentes, que estão operando muito cedo, de escoliose, inclusive. E eles carregam muito peso, né? A escola perde muitos livros, né? Então, as crianças colocam nas costas com aquele peso todo, né? Sim, inclusive, eu estou até elaborando um projeto para fisioterapia na escola mesmo. Que legal. Por quê? Porque o correto seria ter um fisioterapeuta na escola para ensinar, para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das crianças. Porque as crianças, hoje em dia, carregam mochilas exorbitantes. O que ela pode carregar é 10% do quilo dela. Nossa. Do peso que ela tem. Bem mais, né? Eles carregam muito mais, carregam no ombro só. Então, existem N fatores que podem prejudicar a criança. E, doutora, a gente tem um quadro chamado Povo nas Ruas, que o nosso repórter fez. Falando sobre esse assunto, a gente vai dar uma olhadinha na opinião das pessoas nas ruas. Bursite, hérnia de disco e bico de papagaio. Será que você já teve algum desses probleminhas? Acompanhe agora o Povo nas Ruas. Senhora tem algum costume de carregar peso? Costumo, não. Geralmente, só na frente. Já tive bastante. Já carreguei muito peso, né? Durante a minha vida, né? Durante o tempo que eu trabalhava. Não, mas, assim, às vezes a gente exagera um pouquinho, né? Aí acaba sempre ficando com um pouquinho de dor. E o que a gente faz mesmo é tomar um comprimido e... Dor na coluna mesmo? Sim. E deu algum problema na coluna da senhora? Algumas dores nas costas? Bastante. É? Muita, muita. Sim, sim, sim. Já faço tratamento sobre isso mesmo, sobre coluna. A senhora faz tratamento? Faço no Hospital das Clínicas, a CAC. Eu já tive. Tive dores na coluna, mas fiz tratamento, né? E hoje já não tenho mais. Eu tô vendo que a senhora é bastante forte, porque tá carregando aqui um carrinho com... Tem quantos quilos, mais ou menos, aqui? Eu acho que aí deve ter uns 40 quilos. E mais uma bolsa. Bolsa de mulher sempre tem bastante coisa, né? Tem, bastante coisa dentro. E aí dá problema na coluna também? Sim, dá. Por isso que geralmente eu uso a mochila na frente. A senhora já teve algum bico de papagaio, alguma hernia de disco, alguma coisa do tipo? Não, não. Mais grave assim, não. Nunca precisei operar e nem fazer um tratamento mais, né? Então, ele chama de... É hernia de disco, ele chama de escoliose, que é reumatismo, seguido com dores no corpo todo. Tô vendo que a senhora tá carregando uma bolsa aqui. Bolsa de mulher é pesada. Não traz um pouco de incômodo? Tem se ela tivesse mais pesada. Porque eu já... Às vezes, quando eu vou no mercado, alguma coisa, eu tenho mania de querer trazer tudo na mão. E a parte que tá mais pesada, quando eu chego em casa, eu sinto o lado da coluna do oito. Já sente a diferença? Aham, com certeza. Traz incômodo, sim. Bastante, né? Porque a gente sempre anda com alguma coisa, ou então passa em algum lugar, acaba comprando, sempre um pezinho a mais, né? Geralmente, quando você tá carregando alguma coisa pesada, aí você muda de lado, né? Dá uma mudadinha pro outro lado. Mas, geralmente, você chega em casa e sente também um pouco. Agora, quem carrega mais peso? Quem aguenta mais? O homem ou a mulher? Sem dúvida nenhuma, o homem. Porque a mulher, eu acho que ela é mais fraca, em todos os sentidos. É mais fraca? Uhum. De tudo? Nem tudo. Mas a mulher, ela sempre é um pouquinho mais, um vaso mais fraco. É preciso de mais cuidado. Ah, eu acredito... Não, o homem tem a força, né? Uma força mais, assim, mas a mulher também não fica atrás, viu? A mulher, geralmente, carrega bastante peso, não tem medo, enfim. Pra mim, no meu ver, é a mulher. A mulher consegue carregar mais peso? Ah, sim. No dia a dia, assim, é a mulher. Eu acho que ela pega mais peso que o homem. E a senhora acha o quê? Ah, eu acho que não. Eu acho que é o homem mesmo. Eu, no meu caso, não sou de pegar muito, pegar peso, não. Sou meia fraquinha. Ok, e assim a gente finaliza o Povo nas Ruas de hoje. Tá aí, doutora. Você viu que muitas pessoas sofrem com esse mal, né? É um número muito alto. A maioria das pessoas falando que sentem dores nas costas, fazem até tratamento pra isso. Hoje em dia, é muito comum o afastamento em trabalho, justamente por causa de dores nas costas. É o maior índice de afastamento das pessoas, de adultos, né, no caso. E ela tava falando de escoliose. Escoliose dá desde criança, como eu tava falando pra vocês. Uma criança, ela pode ter uma escoliose. Eu tive caso de adolescente com 15 anos, fazendo cirurgia e tratando comigo, porque teve que colocar pino na coluna inteira pra poder ficar um pouco mais eleto. Não fica perfeito. Não fica, porque existem graus gravíssimos, né? Existem pessoas que ficam muito tortas. E hoje em dia, se as empresas colocassem ginástica laboral, evitaria muito esse afastamento por dor nas costas. Doutora, essa prevenção, a gente viu o pessoal falando sobre a mulher carrega mais peso do que o homem. Tem essa diferença da maioria das mulheres sentirem dores? Ou os homens? Porque mulher também, durante a gravidez, tem aquela coisa de sentir dor nas costas? A mulher, ela sente a dor lombar na gravidez. Por quê? Porque ela fica com um abdômen mais globoso, fica fora de centro. Então, a coluna, ela tem uma curva fisiológica, que é a lombar. E essa curva, ela acentua. Então, na hora que ela acentua, conforme vai crescendo a barriga, e ela vai colocando o corpo pra frente, tentando achar um centro de gravidade pra ela, ela vai sentir mais dor. Por isso que nessa hora, quem tem hiperlordose, que a gente fala que é um acentuamento mais grave na coluna, quando fica distante, piora. Piora, né? Doutora, uma dúvida minha, por que a gente vê alguns idosos, muitos idosos, eu vejo muito, que eles são muito curvados, né? Eles quase beijam o chão, eu falo, né? Porque eles, realmente, eu vou até fazer a posição, eles incrinam muito assim pra frente a coluna. O que que causa isso? Isso é uma fraqueza muscular. Tudo que é desvio na coluna, tudo que tira a vértebra da posição correta, é por falta de fortalecimento. Então, o idoso, ele já tem a tendência de ter uma diminuição muscular, já tem a tendência de ter aquela fraqueza. Então, se é uma pessoa que é sedentária, que não faz alongamento, não faz nenhum tipo de atividade física, a tendência dela é realmente ir encurvando, ela vai diminuindo, ela vai... Porque é onde ela sente... Não, por quê? Porque é onde ela sente uma segurança pra andar. Ela vai perdendo a... Então, ela vai achando uma postura ideal pra que ela fique num posicionamento. Isso é totalmente errado. Exato. Porque se... Ai, desculpa te cortar. Imagina. Além do idoso também, tem a pessoa alta também, que tem essa... Fica encurvada, né? Eu vejo que a maioria das pessoas... Eu mesmo sou alta, às vezes, quando eu me dou conta, eu tô meio encurvada. Mas o alto é justamente por um motivo. Quando a pessoa é muito alta, ela tem aquela tendência de encurvar pra poder chegar à altura dos outros. Sim. Pra poder se igualar aos outros. E aí, por isso que tem a má postura, e começa a ter todos os problemas de cervicalgia, torácicalgia, lombalgia. Que, na realidade, esses termos são tudo reações. São dores. Dor na lombar, dor na torácica, dor na cervical. Agora, a causa é outra coisa. Ou é por causa de uma cefoscoliose, ou é por causa de uma hernia de disco, um osteófito, que é o famoso bico de papagaio. Entendeu? É, que o pessoal até comentou. A causa são outras coisas. Isso que se diz, esse termo lombalgia, torácicalgia ou cervicalgia, é dor na lombar ou dor na torácica, dor na cervical. Entendeu? É um termo utilizado. Só isso. Muito legal, doutora. Eu quero que você continue falando sobre esse assunto com a gente, mas a Olga já tá indo ali pro cantinho da nossa culinária com o Alexandre Frassini. Né, Olga? É isso mesmo, Jamília. Já estou aqui no cantinho da culinária com o nosso culinarista Alexandre Frassini. Tudo bem, Alê? Tudo bom, Olga? Muito obrigada por retornar aqui no Salado Brasil. É um prazer, sempre um prazer. E, Alê, você vai ensinar hoje a fazer um caldo de legumes com frango, isso mesmo? É, exatamente. O que que eu propus hoje pro programa? É aquela mesma situação de fazer um prato simples, rápido, gostoso, saboroso, suculento e nutritivo. Então, hoje, eu peguei algumas coisinhas, uma coisa bem básica, gente. Eu trouxe, vou fazer um caldo de legumes com frango. E aí vocês vão entender depois como esse caldo pode virar outros caldos e a coisa acontecer de uma forma completamente diferente, tá? Dá pra variar também. Eu vou fazer um prato hoje usando os ingredientes do dia a dia, coisa básica. Ó, eu trouxe aqui hoje peito de frango, cortadinho, tá? Tá picadinho, tá? Eu piquei um tomate, tá? Piquei uma cebola, tá? Aí eu trouxe salsinha pra complementar e decorar o prato no final, né? E dar um saborzinho especial. Sim. O meu temperinho, né? Que além de coisinhas, você sabe que é uma mistura de temperos que eu faço, que eu gosto de fazer, tá? São temperos de feira, temperos frescos, tá? Aqui eu tenho batata picadinha. Uma batata picadinha. Aqui deve ter duas batatas, no máximo. Uma batata grande, vamos dizer. Uma cenoura, também picadinha, tá bom? E mandioquinha, tá? Então a gente também tem a mandioquinha aqui, ó. Então, ó, coisas básicas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Tassinhos de encontrar no supermercado, né? Ele é um caldinho que vai ficar bem leve, tá? Ele vai ficar bem pra pessoas que, às vezes, pessoas que... Quantas vezes a gente não costuma falar, ó, aquela sopinha de hospital, que o pessoal tem recuperação. Mas é isso mesmo, ele tem que ser nutritivo, leve. É um caldinho light, bem bacana. Então, eu acho que depois você ainda consegue se adaptar. É uma boa pedida em qualquer ocasião também, né? Exatamente. Exatamente. E hoje, agora tá entrando uma época mais de frio, né? Então você tem que variar um pouco no seu cardápio também em casa. E as crianças, geralmente, gostam também, tá? Depois eu vou dar umas dicas mais pro final. E como você pode fazer pra esse caldo virar um outro tipo de caldo, uma outra situação, uma outra sopa, né? Na realidade, isso aqui vai ser mais uma sopa do que um caldo, porque ele é um pouco mais ralo. E é super simples de fazer, a gente vai fazer junto aqui e você vai gostar. Vamos lá, qual que é o processo aqui primeiro? Bom, primeiro processo, sempre que eu falo, um bom azeite, tá? O azeite sempre é mais indicado, né? É, além de ser mais nutritivo, né? É menos prejudicial à saúde. E ele também tem um sabor, né, gente? Um azeite extra virgem, português. Um saborzinho melhor, né? Os brasileiros também têm uma sequência de azeite muito bom também, que já tá saindo. Então é sempre bom também a gente utilizar na nossa gastronomia, tá bom? Tá. Vamos esquecer o azeite, tá? E aí a gente vai fritar o nosso filezinho de frango. O filezinho de frango você pode fazer também com outras partes do frango. Eu preferi fazer com o filezinho de frango, porque ele tem um processo um pouco mais rápido. Quando a gente tem pele, essas coisas, acaba demorando um pouco mais. Então o filezinho ele é um pouco mais rápido. Você acha melhor? E ele também é mais light, né, do que as outras partes do frango. Mas também é opcional, né? Mas é opcional isso. Como sempre, a gente sempre fala, né? Use a sua criatividade, né? Use a sua criatividade. Todos podem fazer de uma forma diferente, tá bom? E pra quem não sabe, o Alexandre também, ele é cozinheiro de aluguel, né? Isso, trabalho como cozinheiro de aluguel, faço alguns eventos, né? Então, graças a Deus, a agenda tá ficando cheia, né? E trabalha também com culinária produtiva, né? É reciclagem de alimentos, né? Que a gente costuma dizer que a gente tá trabalhando uma técnica de reciclar alguns tipos de alimento, né? Pra não perder nada, assim, né, Alexandre? Exato, evitar o desperdício. A gente, que é a dona de casa, o pai de família, sabe como que custa caro, né? Hoje em dia, os alimentos, né? Como o preço sobe e tal. Então é sempre bom a gente acabar balanceando isso. Às vezes a carne de porco, a carne suína tá mais cara, a carne de frango tá mais barata. Então você consegue compensar uma coisa com a outra. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer de forma alguma é desperdiçar o alimento. Então, no desperdício de alimento, você acaba sem perceber, jogando coisas fora, que você pode virar um outro tipo de prato. Então a gente acaba trabalhando, estudando sobre isso, sabe? Utilizar, como nós fizemos aqui já também, o nhoque de arroz velho. Que você pegou aquele arroz amanhecido pra fazer um nhoque. Ficou super bacana. Fica bacana, massa. Dá pra fazer um pudim de pão, com pão amanhecido, pão dormido, que o pessoal fala, né? Então tem várias situações que dá pra gente utilizar e aos poucos a gente vai trazendo aqui pro programa também pra ensinar você a reaproveitar os alimentos que poderiam estar indo pro lixo, né? Então é sempre interessante fazer isso. Aliás, uma das coisas que eu propus uma vez, um projeto, né? Entregar pras prefeituras, né? Pro pessoal de feira, seria o que a gente vê muito em feira. Às vezes o alimento acaba indo pro chão. A pessoa esbarrou o alimento, cai, vai pro chão e acaba... Tem muito disso, né? Tem muito, muito. Quando a gente vê no final de feira, assim, né? No final de feira, muita coisa acaba se desperdiçando, né? E eu propus uma vez um projeto, né? Que poderiam ter feito isso, né? De, por exemplo, colocar um suporte que ao invés daquele alimento cair no chão, ele cairia nesse suporte. Ele já sai no suporte, né? Que depois pode ser utilizado com cuidado. E aí poderia ser utilizado aquele alimento com bolsão de alimentos, por exemplo, né? Pra alimentar os moradores de rua, né? Então são coisas assim que eu acho que é importante a gente evitar o desperdício. E isso em todas as áreas, em todas as partes. É verdade. É incrível como você trabalha num restaurante, você vê o tanto de coisa que é desperdiçada, né? Inclusive tem alguns restaurantes que até cobram, né? Pelo desperdício. Exato. E outra, né? Tem uma lei que o dono de um restaurante, por exemplo, ele não pode doar aquela refeição que acabou sobrando, porque tem uma lei que não permite a pessoa que comeu pode falar que passou mal, sabe? Desde as lanchonetes, das grandes lanchonetes, né? Que a gente conhece, eles não podem fazer, então é tudo alimento desperdiçado, né? E às vezes até pela falta de controle, né? Por exemplo, não precisava fazer tanto arroz, a pessoa fez e acaba desperdiçando. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Eu acho que é uma coisa muito importante e a gente tem que, muitas vezes, a gente tem que se alertar, né? Ensinar nossas crianças também, né? O desperdício, né? Pegar só o que vai comer mesmo. Se quiser, pode repetir, aí vai lá e coloca, né? Uma das coisas que eu achei mais interessante nos restaurantes é aquele caso que quando a pessoa deixa desperdício no prato, ele paga a mais. Isso é muito interessante. Isso. Porque a pessoa já pega justamente o que ela quer comer. Com consciência ali, né? Porque quando pesa no bolso, né? É, então aí a gente não pode desperdiçar. Então, gente, já deu uma douradinha, né? Já deu uma douradinha aqui, ó. Já tá bacana. E agora a gente vai colocar a cebola, tá? Tá. Vamos dar uma fritadinha também na cebola. Vou tirar aqui pra você. O que eu acho legal, você pode, às vezes, estar pensando assim, nossa, é tão simples de fazer. E, realmente, é tão simples. E, muitas vezes, a gente faz tão pouco em casa. É verdade. Eu tava pensando, quando eu cheguei, eu falei, quanto tempo que eu não faço isso na minha casa? E a gente acaba pegando tanto no arroz e feijão, nas coisas mais, uma massa, né? Sempre é brasileiro assim, né? Ele vai sempre no... No lado do costume, né? Existe uma preocupação diária da mulher, principalmente, em saber o que vai fazer de mistura, né? Ah, fica pensando o que eu vou fazer hoje de janta, de almoço. E, às vezes, tem pratos práticos, né? Então, a praticidade e o custo, né? Que a gente sempre fala o custo, a praticidade. São coisas que, às vezes, a gente não tá acostumado a fazer. E a correria do dia a dia acaba se voltando. Quando você põe a cabeça pra pensar, vou fazer o que de almoço? Vou fazer o que de janta? Parece que sempre vem a mesma coisa, né? Você acaba não inovando. Não foge muito ali, né? Não foge muito. Então, a gente acaba... Ah, eu não vou fazer aquilo, complica. Então, são pratos que a gente tá ensinando aqui a fazer que é simples pra você realmente mudar. E surpreender também, né? Exato. Porque tem casos que você acaba surpreendendo. Nossa, por onde você acabou fazendo isso? Qual a ideia que você teve? E o mais legal, você surpreender a gente também fazendo do seu estilo. De repente, você colocou alguma coisa e vai falar assim, olha, aqui ficou... Né, eu coloquei uma coisa e ficou bacana. Manda mensagem pra gente. Manda mensagem, né? Lógico. Então, agora vamos colocar o tomate. Você gosta muito da cozinha criativa, né? Eu gosto, eu gosto. De variar, de inovar também. Inovando sempre. Eu gosto de entrar no mercado, de entrar nos lugares e começar a pensar, assim, o que que eu vou fazer? Tem lugares que você entra, querendo um mercadão, alguma coisa assim, você entra no mercadão, alguma coisa assim, você vai... Nossa, olha a variedade que tem aqui, né? E é uma delícia quando você... Eu adoro a feira. A feira é uma... Feira, sacolão, assim, a gente sempre encontra alguma coisa nova, né? Quando eu passei pela feira, eu começo já a imaginar outras coisas, o que que eu vou fazer, né? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar a batata, tá? Colocar a cenoura e a mandioquinha, tá? Aí você vai misturar, né? Vai fechar tudo. Agora a gente vai adicionar um pouco da água, tá? E, Alexandre, enquanto o seu prato fica no cozimento aqui, nós vamos para um rápido intervalo, tá? E voltamos já já para mostrar aqui o segundo passo, depois que os legumes são cozidos. Não saia daí! Voltamos com o Salada Brasil e a fisioterapeuta Sheila Carla, que também é especialista em saúde da mulher, está falando conosco hoje sobre lombalgia, a famosa dores nas costas. E, doutor, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual a diferença da dor ciática com a dor lombar. Muita gente confunde, né? Chega falando que está com lombalgia e, na realidade, a dor ciática é o pinçamento do ciático, que fica realmente nessa região da lombar, entre L4 e L5. Então, o que acontece? Ou a musculatura está muito tensa e aí termina pinçando esse nervo, ou é uma hérnia, uma protusão, discal, alguma coisa que tem que pinça. E a lombalgia em si, a pessoa só sente a dor realmente na lombar. Ciática algia, que é a dor ciática, ela vai da lombar até muitas vezes o calcanhar. Nossa! Entendeu? A pessoa sente dormência na perna, trava mesmo, trava da pessoa não conseguir andar. E a mulher, inclusive, por usar salto alto também, né? Sim. Aí ela fica realmente um tempo sem usar. Um tempo sem usar, né, doutora? Porque o tratamento é um tratamento prolongado, é uma dor chatinha de ser tratada. Tem pessoas que realmente não conseguem sair do local. Trava de uma forma que não sai e aí só com muito alongamento, muito fortalecimento, muita analgesia para poder a pessoa ir melhorando e descomprimindo. Falar nisso, doutora, eu queria que a senhora até explicasse para a gente qual que é a melhor atividade física, né, que uma pessoa que sofre de dores nas costas pode fazer para aliviar um condicionamento físico mais adequado. Olha, continua sendo natação em primeiro lugar. A natação é uma excelente opção. A forma de alongar, de alongamento, né? Ela trabalha toda a musculatura, mas para tratar de postura, para tratar de quando a pessoa tem realmente uma comorbidade na coluna, o ideal seria fazer ou RPG ou pilates associado. Pilates também ajuda, doutora? Pilates ajuda. Pilates ajuda muito na postura. Por quê? Porque ele trabalha toda a musculatura. É um tratamento que ele vai fortalecer a sua musculatura de dentro para fora. É intrínseca, entendeu? Tem que fortalecer essa região abdominal. Tem que fortalecer a região abdominal e as paravertebrais. Certo. Então você... E o pilates, na realidade, você fortalece o seu corpo inteiro. Você trabalha em global, como um todo. O RPG já são posições que você fica numa posição ortostática, parada durante alguns minutos, para o corpo entender, para o organismo entender que ele precisa daquela posição, que a posição ideal para ele ficar é essa. Mas se você fizer um RPG e não fizer um fortalecimento, também o resultado não é o que você espera obter. Então, o ideal seria aliar o pilates com o RPG. Aliando o pilates ao RPG ou o pilates com uma natação, você tem um resultado, uma resposta muito mais rápida e muito melhor do organismo. Muito bacana, doutora. A gente tem algumas perguntas que a nossa produção fez uma pesquisa nas ruas. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT. Pergunta é da Sabrina de Almeida, que é estudante. Qual o melhor travesseiro? Espuma ou plumas? Então, o travesseiro ideal é o travesseiro que você coloca ele na altura do seu ombro. Independente se seja de espuma, se seja de plumas. Algumas. Aí vai da sua opção. Não faz diferente. O importante é que ele acople a altura do seu ombro e a sua cabeça. E ter um conforto, sim. Ter um conforto, sim. Porque se o travesseiro for muito baixo, for muito alto. Não, não pode ser alto nem baixo. Tem que ser na altura do seu ombro. Esse é o travesseiro ideal. Falam também sobre usar um outro travesseiro no meio das pernas. O ideal é você dormir de lateral, com o travesseiro na altura do ombro e um travesseiro no meio das pernas. Por quê? Porque você evita o impacto na coluna. E quando você vira o seu quadril, a força da sua perna está em cima da sua coluna. Então, você termina impactando. Se você coloca um travesseiro no meio, ou um coxinho, um encosto, alguma coisa, você evita esse impacto, entendeu? Eu não tenho o costume de dormir de lado. Eu durmo sempre de bruxos mesmo. Não sei se é por isso, mas às vezes eu acordo com dor nas costas. Não é uma boa posição para dormir. Que alongamento eu posso fazer, assim, diariamente, para quando eu dormir de mau jeito, ali... Você pode deitar, deitar retinha, dobra, flexiona as pernas, né? Aquela posição de flexão. Ou você pega uma toalha, um lençol, alguma coisa, coloca no seu pé, alonga, estica a perna na altura do joelho, que a outra vai estar flexionada, na altura do joelho alonga. Conta até 30 segundos, solta devagarzinho, puxa a outra e vai intercalando três vezes cada perna. E depois você abraça uma perna de cada vez, também contando até 30, que já é um bom alongamento. Uma ótima dica para mim. Uma ótima dica mesmo. A gente tem mais perguntas, doutora. A gente tem mais algumas, vamos dar uma olhadinha. Olha, musculação faz mal para a coluna? Quem pergunta é Paulina de Souza, que é atendente. Olha, nenhuma atividade física faz mal para a coluna, desde que acompanhada por um profissional. Porque se você vai fazer sem você saber o que você está fazendo, e você coloca peso demais, aí você prejudica a sua coluna. Em vez de ajudar, você vai prejudicar. A gente vê muito isso em academia, né, doutora? É bom você falar até nisso, porque às vezes a pessoa faz sozinha na academia e acha que está... Isso, e aí está se prejudicando. Ao invés de melhorar, ela está prejudicando o corpo, entendeu? Então, assim, se tiver o acompanhamento correto de um profissional, não tem problema nenhum. E aqueles emplaços, doutora, que a gente coloca, assim, compra em farmácia, né, para aliviar a dor. Isso resolve? É temporário, né? Ele dá um alívio temporário, mas, assim, tudo que é alívio, você tem que tomar cuidado. Porque se você sente uma dor nas costas, diariamente, por mais de dois ou três meses, algo errado tem. Então, você tem que procurar um especialista para poder saber, para poder fazer exames. Porque aí junta-se o caso clínico, os exames, para saber o que você tem, para poder indicar um tratamento correto. Porque, senão, essas coisas podem ficar mascarando, apenas mascarando. É, porque às vezes a pessoa pode estar obesa, ou ela pode até fazer aquele pisada errada, não é? Pode. A pisada errada também pode causar dor nas costas. Dor nas supinas, ela causa dor nas costas, tudo. Até a dentição mal formada, ela causa dor nas costas. Tem que ficar atento. A gente tem mais algumas perguntas, vamos dar uma olhadinha. Qual o melhor colchão, doutora? A pergunta é Elisabeth Leite, dona de casa. Então, na realidade, o colchão é uma coisa, assim, muito específica, né? Porque eu posso dizer para você que um colchão mais denso, ele é melhor porque ele não vai te dar movimento. Mas você pode não se adaptar com ele. Então, o melhor colchão é aquele que você vai se adaptar e tem que ser trocado a cada três, quatro anos, porque ele tem um prazo, ele tem uma vida. Quando o colchão começa a já fazer aquelas curvas, ele já não está mais adequado para que você durma com ele. Eu gosto de um colchão bem durinho. Se tiver um pouquinho molinho, eu já fico com dor nas costas. Só que já tem gente que não se adapta a isso. Entendeu? Então, não adianta dizer qual é o colchão ideal. O colchão ideal é aquele que você deita e que sua coluna, ela se adapta. As curvas dela ficam adaptadas. Entendeu? Então, não existe um ideal. Vamos dar uma olhada. A gente tem mais perguntas. Tênis fazem bem para a coluna? Pergunta da Marta dos Reis, que é estudante. Dá a impressão que faz. Faz bem, né? Ela está falando tênis e sapato, né? Não do jogo de tênis. É, eu acho que é o sapato. O calçado, é. O calçado. Então, por que que o tênis, ele é um calçado que ele é confortável? Então, ele ajuda a você diminuir um pouco a dor na coluna. Porque ele tem... Você pode observar que a maioria, tirando esses rasteirinhos, a maioria tem um saltinho de dois centímetros. Então, ele dá um amortecimento. Ele amortece a coluna. Entendeu? Fazem bem, então. Faz bem. Faz bem para a coluna. E as sapatilhas também, aquelas sapatinhas mais baixas. Rasteirinha é um veneno para a coluna. Um veneno. Assim como um salto muito alto também. O ideal são dois centímetros de saltinho, que você utiliza para poder estabilizar. Porque aí você não coloca todo o peso, nem no seu calcanhar, nem sobrecarrega a sua coluna. E, doutora, a senhora falou do alongamento, né? Eu quero saber agora da massagem. A massagem, ela é ideal? A gente pode fazer massagem todo dia para aliviar? Qual que é a indicação para a massagem nas dores nas costas? A massagem, ela alivia a dor nas costas por quê? Porque ela melhora a circulação. Então, na realidade, é o toque. Porque a dor nas costas nada mais é do que uma tensão daquela musculatura. Isso, se não houver nada à parte. Por exemplo, uma hênia, um osteófito, alguma coisa. Digamos que seja só a tensão muscular. Então, a massagem, ela alivia. Por quê? Porque a quintura da mão, sobre a pele, sobre o toque que ela te dá, a sensação que ela te dá, é uma sensação de alívio. Ela manda para o cérebro uma sensação de que ele precisa estar relaxando. E o cérebro responde isso para o seu músculo. Entendeu? Aí a musculatura começa a relaxar. Existem casos de tensões que têm, inclusive, nódulos. Que na hora da massagem, você vai, você fricciona para poder tirar. Então, ela alivia. Só que ao mesmo tempo que a massagem, ela ajuda, ela também pode atrapalhar, porque ela tem algumas contraindicações. Entendeu? Por exemplo, a contraindicação da pessoa estar sentindo diariamente essas dores e não descobrir qual é a causa da dor. Aí ela teria que procurar um médico. E se ela faz a massagem diariamente, ela só mascara também, que é o mesmo caso do emplácio. Certo? Pessoas com febre, com inflamações agudas, com lesões de pele, com câncer. Isso tudo é contraindicado. Fazer massagem. Então, ela tem seus prós e seus contras. Entendi. Doutora, a gente queria que você agradecesse a sua presença aqui hoje. Eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser saber um pouco mais de informações sobre o seu trabalho. Bom, meu telefone é 983527499. Meu celular, meu e-mail é cheila.fisionaescola.com.br. E o Face também, se vocês quiserem entrar em contato pelo Face, é Sheila Carla Camargo. Sheila Carla Camargo. Pode pesquisar lá. Doutora, muito obrigada novamente, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Agora, a Olga já está indo ali para o nosso cantinho da culinária, né, Olga? Com o Alexandre Frassini. Pois é, Jamile. Nós estamos aqui já dando continuidade. Já está quase no final aqui o nosso caldo de legumes com frango, né, Alexandre? Isso, isso mesmo. Ele já pegou um corpo ali, já uma corzinha, né? Então, agora o que está acontecendo? Os legumes estão cozinhando, né? Então, mais uns cinco minutinhos e eles vão estar prontos. O que acontece aqui? O cheiro está bom. É, ele é um... O frango, ele é uma delícia, né? Fazer o frango num caldinho. Olha como ele fica gostoso, ó. É. Vai ficar numa textura bacana, né? Além de ser muito nutritivo. É uma... E é um caldo leve, né? A gente pode considerar um caldo leve. Mas olha que bacana. Você que está em casa, que quer fazer o prato em casa depois, olha só. Nessa situação que está aqui, o que isso aqui pode virar? Pode virar uma canja, certo? Se você colocar um arroz, ou ele já cozido, adicionar ele aqui. Ou, por exemplo, você colocar um arroz na hora de fazer o cozimento, ele vai cozinhar junto com os legumes, vira uma canja, entendeu? Uma canja deliciosa. Eu adoro canja. Uma outra situação. Uma outra situação. Por exemplo, a gente que tem criança em casa. Poxa. A gente quer fazer uma sopinha de letrinhas, né? Lembra? Sopinha de letrinhas, né? Sim. Pois é, né? Aquela massa é um pouco difícil de se achar. A filha de 5 anos adora. Então, é um pouco difícil de achar hoje, né? Então, mas se você achar, você, por exemplo, pode colocar aqui. A criançada adora, estimula a criança a comer. Então, eu acho bem bacana também a gente acabar colocando outras coisas. Eu quero mudar a tonalidade. Lembra do caldo verde que nós fizemos com a couve? Então, a gente pode também colocar, deixar uma tonalidade mais verde nela. Vai também enriquecer um pouco mais. Ah, eu quero colocar beterraba. Vai mudar também um pouco a cor. Você pode colocar vários legumes que não vai alterar o prato, a riqueza do prato. Ele vai acrescentar. Então, vale a pena você fazer o teste em casa com os legumes. Às vezes sobrou uma cenoura, às vezes sobrou uma beterraba. Sabe aquelas coisinhas assim? Pô, você pode juntar aquilo e transformar num delicioso caldo nutritivo, saboroso e bem bacana. Entendeu? Tá certo. E, Alê, você também faz, além dos caldos, que é a sua especialidade o caldo, né? É, eu gosto muito do caldo. Eu acho que o caldo me dá uma liberdade, assim, de você trabalhar, né? Você consegue engrossar ele, por exemplo, com mandioca. Você consegue engrossar com batata. Tem gente que engrossa com farinha. Tem gente que engrossa com amido. Então, você consegue trabalhar ele de várias formas, entendeu? Então, eu gosto muito de trabalhar com o caldo. Eu acho que ele me dá uma liberdade de ingredientes, assim, absurdos, né? Absurdos. Já fiz caldos, assim, e eu falei, como que eu consegui fazer aquilo, né? Então, você acaba pegando uns elementos bem bacanas, né? E, Alê, foi um dos pratos que abriu a porta pra você no ramo da culinária, né? É, foi o prato... Que concorreu com ele também, né? Foi o prato que, na realidade, ele fez surgir a minha carreira como cozinheiro, né? Porque, como eu fazia sempre... Tava uma época muito fria, eu fazia sempre caldo. Todos os sábados a gente reunia a família, reunia os amigos pra tomar um vinho, pra bater um papo. E eu comecei a fazer os caldos, né? Eu sempre fazia dois tipos de caldo diferentes. E foi muito legal que o pessoal começou a gostar. O pessoal começou a... A admirar, a conhecer, até se empolgar de cozinhar também, né? Então, eu comecei por ali. E eles me deram a ideia de começar a fazer o cozinheiro de aluguel. E o cozinheiro de aluguel surgiu dessa ideia, né? De fazer o prato do jeito que o cliente quer, né? Com o sabor que ele quer, por exemplo. Eu não gosto de salsinha, então a gente não põe salsinha. Eu não gosto de coentro, a gente não põe coentro. Então, você faz o prato de acordo com o cliente quer, do jeito que eles gostam. E aí, eu iniciei nas feiras gastronômicas através do caldo. Então, pra mim, sempre foi uma... Eu sempre tive um prazer, assim, de trabalhar com o caldo. Hoje em dia, eu consigo trabalhar um pouco menos, né? Porque, como eu faço o baião de dois, virou meu carro-chefe, eu acabo sempre fazendo um pouco. Mas sempre o pessoal pede. E aí, eu sempre, família, vou administrando e fazendo um pouco também de caldo nas feiras também. Vira e mexe nas feiras gastronômicas, você vai achar um caldinho também. E as feiras gastronômicas? Você vai muito na de Osasco, né? Da Grande São Paulo. E quando que é que acontecem essas feiras? As feiras gastronômicas de Osasco, elas acontecem sempre no primeiro ou no segundo fim de semana do mês. Sempre após o pagamento, a gente costuma dizer, sempre após o pagamento, né? Na data de pagamento, depois do quinto dia útil, né? Então, acontece a feira gastronômica. E eu não tenho dúvida nenhuma que é a melhor feira de São Paulo, tá? E talvez do Brasil. Porque ela tem uma variedade enorme, os chefes são conceituados, os chefes bacanas, os pratos são bacanas. Vai até 20 reais, então as pessoas conseguem se alimentar, conhecer vários tipos de prato. Desde a comida tailandesa, a espanhola, a comida, a culinária brasileira. Então, ele é muito abrangente, assim, o cardápio da feira. É um momento ali pra família, né? É, tem uma musiquinha ao vivo. As pessoas se sentem super bem lá, sabe? Então, vale a pena mesmo passear nessa feira. Por exemplo, meus parentes vêm de longe pra passar um domingo com a gente aqui, um sábado ou um domingo. Ele tem uma particularidade, assim, que eu acho essencial. Eu já fiz várias feiras, né? Já vi várias feiras, já fiz outras feiras. E sempre fui muito bem recebido, isso não tem o que reclamar. Mas a feira Masterchef, ela dá uma condição de trabalho, sabe, pro chefe. Ele tem todos os suportes, ele tem segurança pra trabalhar. Ele tem energia, ele tem tudo... Estrutura, infraestrutura toda ali, né? Então, isso eu acho muito importante. Então, você trabalha com... As pessoas têm uma afetividade entre elas, assim, sabe? Então, isso acaba transmitindo pro público. E o público adora ser bem tratado. Assim como o chefe de cozinha gosta de ser bem tratado também, né? E essas feiras têm parceria? Onde que elas acontecem? Não, a feira é da M&M's Eventos, né? E ela acontece em Osasco, no estacionamento da prefeitura, né? Então, como eu disse, sempre após o quinto dia útil do mês. E a gente também roda outras cidades, né? Então, a gente vai pra Caíra, Assofranco da Rocha, Embu das Artes. A prefeitura de Osasco apoia. Geralmente, as prefeituras, elas apoiam, né? Porque... Vira um... já entra na cultura, né? É, acaba entrando... Eu costumo dizer isso, apesar que algumas pessoas não entendem isso. Eu gosto sempre de dizer, né? Uma das principais culturas que tem é a culinária, a gastronomia. Por exemplo, um amigo meu me fala, um artista com fome não trabalha, né? É verdade, né? E aos poucos, né? A cultura da cidade tá conhecendo um pouco mais sobre isso. Através da gastronomia, né? Que é bem interessante. É. Ó, eu vou colocar o temperinho, tá, gente? Eu já coloquei um pouco a hora que tava fervendo, tá? Tá quase no ponto, né? Isso, agora eu vou colocar o resto do meu temperinho aqui, tá bom? E aí, vamos ver, já tá praticamente finalizado. Olha, pena que a televisão não tem... Não dá pra sentir o cheiro, né? Mas o perfume aqui tá... É uma delícia. No estúdio tá maravilhoso. Então, ó, tá pronto, tá? Aí eu vou finalizar com um pouquinho de salsinha, tá, gente? A salsinha, eu costumo, por exemplo, na feira gastronômica, eu não coloco na hora, porque tem gente que não gosta, né? Então a gente acaba deixando num potinho a parte, né? Ah, fica opcional, né? Isso, fica opcional. Por exemplo, tem gente que não pode comer coentro, que mexe com pressão. Então acaba... Tem que ter todo um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. Quando se trabalha com alimentação, com alimentos, né? Você não pode trabalhar muito sal, né? Então a gente acaba sempre fazendo dessa forma pra ficar de um jeito gostoso que adequa pra todos. Como aqui eu sei que todo mundo gosta, então a gente colocou. Tá certo. Então é assim que funciona. E Alexandre, já aproveita e deixa seus contatos aí pro pessoal de casa. Tá. Ó, você me encontra como O Cozinheiro de Aluguel no Facebook, tá bom? E também pode me encontrar com o Alexandre Frassini, minha página pessoal, tem todos os dados, as feiras, os pratos. Gente, volta a falar, mandem sugestões de prato pra gente, mandem sugestões de prato, mandem, pedem dicas, alguma coisa assim pra gente, que a gente vai fazer aqui. É um prazer sempre tirar suas dúvidas e, como eu sempre digo, se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vamos responder, porque também pesquisar faz parte do nosso trabalho. É isso aí. Isso aí, Alê. E a Jamilita quer. Não, ó, vem pra te saborear. Pois é, já tá pronto, tá gente? Agora eu vou desligar, tá? E vou fazer aquele pratinho saboroso, aquele pratinho pequenininho, gostoso. É a melhor parte, né? Ó, Alga, você vai experimentar e vai falar pessoal de casa se tá bom. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar vendo isso aqui na TV, vai estar lembrando da vovó, vai estar lembrando da infância, porque a gente antigamente comia muito, os canjinhos, esses caldinhos. Deixa eu ver. Olha aqui, produção. Então ficou finalizado o prato já. E eu vou provar, tem que tomar cuidado, tá quente, né? Tá bem quente, tá? Vai queimar a língua aí, Olga. Muito bacana, viu, Alê? Pois é, tá vendo? E aí, Olga, aprovado? Não, tá muito quente, deixa eu só acerar um pouquinho. E aí tem um pãozinho sempre pra acompanhar, que é bacana. E um vinhozinho também, que é um pão legal. Ah, enfim, né? Super aprovado, viu? Aprovado. Façam em casa que vocês não vão se arrepender. Com a aprovação da Olga, a gente vai terminar o nosso programa hoje, né, Olga? Muito obrigada pela sua audiência e participação hoje. Muito obrigada, Alê. Obrigado a vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.